Aí velho, entrei mano! Quem que vai fazer a intro? O Itamar? Não, o Christian, eu não vou fazer a intro. O N faz pra nós. Tá, o N faz a intro pra nós. Faz a intro pra nós, já tá gravando aqui. Agora, agora? Agora já, faz. E aí pessoal, tudo bem? O que a gente fala nisso? Cara, pra play. Entendi a referência, entendi. Tá, agora deixa eu fazer aqui a minha então. Faz aí, faz aí. Fala galera, beleza? Itamar Ferreira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E dessa vez, galera, nesse vídeo, voltando com o nosso GTAzinho online de cada dia. Tô aqui com o Christian. E ae! É o JimmyPlays aqui, e bem-vindo a mais um vídeo dessa... Quem lembra dessa intro aí? E tô com o N. Salve, salve galera do YouTube. Apareceu o Gadocha agora. Salve, salve galera! Qual carro vocês vão? Fala aí. E uma intro que geral conhece também. Vagabundo! Voltando com o nosso GTAzinho online de cada dia. Então, simbora galera. Vamos fazer umas corridinhas aqui. Ih, uma corridinha, né? Cara, olha o carro que eu fui, velho. Na moral. E esse golitinho aí? O carro que eu fui, mano. Mano. Que frio tudo, cara. Entra aí pra nós fazer umas corridas! O que tu acha? Que frio! Que frio! Que frio! Que frio! Que frio! Que frio! Tira a música aí! Tira a música aí! Tira a música aí! Tira a música aí! Que frio! Ah, mano. Eu não vou conseguir fazer nunca isso aqui, velho! Com goleta! Eu tenho aí, tá? Eu tô foda. O carro não subiu Não parou no carro Nem eu também, N Puta merda Também, Tamar eu fiquei fazendo um introzinho De vez em ajudar os amigos, velho Tenta subir, hein Não dá Por que não dá? Sem chance Teu carro não sobe? Não sobe, não sobe Tá, então vamos recomeçar, então Que bota, N Que feio total isso aqui, mano Entra aí, Júlio Bora fazer a Tá, bora, Júlio O Christian só chora Tá, deixa eu convidar você Mas que merda de De carro é isso que eu tenho aqui, velho Por que eu tenho essa merda aqui? Essa aqui é a realidade Pô, eu peguei esse carro de você Eu pensei que era o que fosse bom Nem sobe isso aqui Tá, saem aí Eu já saí Eu já vou chamar vocês pra outra corrida Que foda Feio total Bora, uma rali aqui Ih, alguém tá com ventilador no cu aí, hein É o N, velho O N, esses dias ele falou pra mim que curte mesmo o ventilador no boga Ah, pra deixar refrigerado? Pra deixar bem refrigerado Você viu que ele nem falou nada, né? É Eu nem ouvi, mas tava lá Aí, ó Fingiu que não ouviu ainda Se não ouviu, porque tá geladinho Qual carro vocês vão? Vamos, sumo, sumo Vamos Cara Não querendo falar mal Mas é falando Eu vou Eu vou Eu vou De Kuruma blindado Cara, eu vou Mentira, eu vou de Elite Eu vou de Civic, velho Na moral Eu vou de Elite Na moral Na manha Na manha Pergunta pro Jimmy Quando ele vai postar o vídeo no Jimmy Play Ó, o Bill tá perguntando Quando que tu vai postar o vídeo no Jimmy Play Cara, não tem nem vídeo gravado ainda, velho O Itamar só fica Ele conheceu os amigos super poder Amigo deles aí Tá em panelinha, tá ligado? Quem tá de panelinha? O cara tá de panelinha aí O N Eu? Coitado Ah, meu controle, velho Meu controle tá bugado Fazia Salve Danilo Augusto E N O Júlio perguntou se Se não topa um X1 Eu e tu Contra ele e o Marcos Bora Valendo uma coca Valendo o que? Uma coca Uma coca Bora, bora Tem que valer a coquinha, né? Lógico Pra cada um ainda Não, aí tu tá querendo quebrar a cena Bora então, Bill Bora então, Bill Tá gravado, Itamar Ah, é a mesma coisa aqui Eu tô com controle bomba com o carro zoado Se eu ganhar com controle zoado Você tá me devendo um MEC, demorou? Beleza E tá gravado E se eu ganhar com o carro zoado Não, não, não Tu me deve dois MEC Que isso, cara Ô, que cara ignorante, mano Ui, ai, filha da puta Não capota Não capota Taca capota Ui, ui, ui Uuuu Não, o Civ que é top, irmão Na moral Aí, ó, você me alcança Você me alcança de boa, velho Se meu controle É que aqui nós é o braia, tá ligado? Entendi Tá escritório Ah, Cristão Acho que eu sei o que que tá acontecendo com o teu controle Foi a mesma coisa que aconteceu com o meu A borrachinha tá comida Pode ser, pode ser Ele não tá acelerando até o final, tá ligado? Sim, ele só dá um, tipo Ele acelera, mas não é tudo, tá ligado? É só um tanquinho que ele acelera É bem feio, meu Se tu não tiver dinheiro pra comprar um kit de borrachinha nova O Madinho que eu te dou Tira a borrachinha que tá zoada Coloca maisina no buraquinho da borrachinha E coloca cola de... Coloca maisina e super bonder Foi o que eu fiz no meu e... Ah! Tá aqui, ó, bombando É mesmo? Aham Mas ele é super cola, caralho Mas como é que eu vou abrir esse bagulho, velho? Não tem um chavinha pra abrir Eu abri com faca É mesmo? Abri com faca pontudinho Eu abri com duas facas e uma colher Será que eu devo acreditar nele, Eni? O que que se acha, velho? Se tu quiser eu faço um vídeo Se tu quiser o último Eu pego e abro o meu controle E te mando um vídeo Com ele aberto Por isso a maior dos outros devem já com o teste É, mano, é Tá ligado que ele vive reclamando aí do controle dele Vive reclamando aí do teste bugado, tá ligado? É o que eu faço, né? A grana tá curta O que que eu faço? Que eu vou na gambiarra Tá certo Tá errado você não tá, hein, cara, mano? É, a grana tá curta Vamos na gambiarra, né, Cristian? Errado você não tá, meu amigo Ou então tu troca a borrachinha, Cristian Um de lado, um de lado pra outro Aí tu coloca a ruim no L2 e a boa no R2 E aonde que compra essas borrachinhas? Será? No Mercado Livre tem? No Mercado Livre Peraí, galera Já olha o chat Já olha o chat Júlio e Daniel Já olha o chat de vocês aí Olha aí o chat, velho Olha aí, mano Se é assim que eu sou inscrito, então? Deixa eu... Ah, mano Desvira a carroça Olha o chat, Tamar Se é assim que eu sou inscrito, então, velho Então me barpa um duro o máximo Caralho, velho Cara, essa aqui eu não deveria ter vindo de LED Deveria ter vindo de Fuscão Oita, Mardão É esperado aí pra ficar emocionante a corrida no vídeo aqui, velho É, tu tá chegando aí? Vixe Vamos esperar o N, então? Só se tu parar Já parei, já parei, já parei Ih, mano, Tamar vai embora, Tamar Comprei a noite, Tamar Vamos parar, para aqui, Tamar Aqui, 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 aqui Parei, parei, parei Bora, tô parado Tá nada É nada É nada É nada Nossa, o N, olha o N, cara Vixe aí que eu quero Beleza, Cris Ah, para, velho Olha o N, mano Me deu o bait Eu parei pra esperar ele Ele passou por mim Vai ganhar em segundo esse cara, velho Amanhã eu vou jogar com você Ah, boa O N, cara Entendi, Danilo O N é amigo O Macbook Quando eu tive esse problema Passei uma borracha escolar Na placa do bagulho Funcionou Deu problema no meu X Aí mexi Mais um mês depois Meu controle encharcou Porque tá aqui Um copo d'água dele Porra, Julio É foda, mano Ó, só lembrando Que eu perdi essa corrida Porque meu controle Tá zoado Entendeu? Então tá, então Vou pegar uma skill test aqui Que não precisa acelerar muito Isso Aí eu vou ganhar Certeza, 100% Aí vai ver ele pede Porra, meu controle Tava zoado Não deu pra ganhar É claro, né Eu tenho que jogar Com as cartas que nos dão